Música Bem amigos do canal Frodo Modacaru, estou aqui hoje no Campo Novo, Jacunias, um dos povoados próximo à cidade de Araci. Hoje, Jacunias é um povoado, era formado por famílias, amigos, parentes. Hoje tem muita imigração nesse povoado. Muita gente está aqui hoje morando de várias localidades nessa região, meu amigo Internautas. O canal Frodo Modacaru apresenta hoje esse lugar mais alto, povoado mais alto de Araci, aqui a 3 quilômetros da cidade de Araci. Aqui é onde o sol está nascendo, o sol bonito. Vou mostrar um pouquinho aqui, essa região, meus amigos e minhas amigas. Região bonita aqui do Jacunias. Olha o sol como está brilhando aqui no Campo Novo, Jacunias. Uma pracinha aqui bonita. A capela, a capela aqui bonita. Pedro Lopes, mostrando aqui um pouquinho. Aqui é a roça que vai lá para o Tingui, região do Tingui. Aqui, meus amigos e minhas amigas. Internautas, aqui é uma caixa d'água do Araci Norte. Caixa d'água do Araci Norte. Meus amigos e minhas amigas. Aqui eu vou fazer uma visita aqui agora ao meu compadre Timaro. Ele chama conhecido como Timaro, de Nizinha. Ele mora aqui há muito tempo, né? Tem uma rocinha aqui, está varrendo a rua com a vassoura de alecrim. Vassoura de alecrim. Eu estou aqui fazendo pedal, logo cedo. Liguei a Rádio Cultura FM, Rádio Comunitária. E agora estou aqui, na zona rural de Araci, com o seu Maro. Olha lá da minha bike. Está varrendo a bike. Aliás, está varrendo o terreiro ao lado da bike. O terreiro dele é limpo. E ele tira a vassoura do alecrim, faz a vassoura. Todos os dias ele varre esse terreiro aqui, olha. Esse povoadinho bonito, povoado pequeno, bonito aqui do Jacunias. Campo Novo, meus amigos. Bom dia, seu Maro. Como está o senhor? Bom dia, Pedro. Tudo bem. Como está essa vassoura de alecrim? Está boa, Pedro. Todos os dias o senhor varre aí, né? Todo dia, Pedro. É mesmo, compadre? É. Ô, compadre, o senhor gosta de varrer o terreiro? Eu gosto. A frente da minha raça tem que ser limpa. É mesmo? É, Pedro. É, parabéns, viu? Tem quantos anos? 81, Pedro. 81. E cadê o seu Jacunias? Seu Jacunias está na Laranjeira. Ah, ele mora na Laranjeira agora, né? É, na Laranjeira. Ah, ele foi o fundador, o primeiro morador aqui desse povoadinho. Campo Novo. Campo Novo. Jacunias. Né, Timaro? É, certo. Hoje você estaria azul e eu estou de vermelho. Exatamente. Né, compadre? É. Ei, compadre, que beleza, viu? Eu quero aqui, meus amigos e minhas amigas, mostrar um pouquinho esse homem, trabalhador. Seu Maru. Seu Maru, uma vassoura de alecrim varrendo terreiro aqui. Vai lá, compartilha, inscreva no nosso canal, o Frodo Mandacaru, fazendo um passeio aqui no Campo Novo, Jacunias. Um dos moradores aqui, antigo, né? Ele chegou aqui, tinha poucas casas nela, seu Maru. Tinha poucas casas. Poucas casas, né? É. Compartilhe, vai lá, compartilhe. Vai, dá um like lá no canal. Frodo Mandacaru, meus amigos, minhas amigas. Viu? Vai lá. Vai lá. Dê um sininho lá e aumenta os nossos inscritos. Tá bom? Que beleza. Timaro aí, presente aqui no Jacunias. Varrendo terreiro, meu compadre e minha comadre. Aqui no sertão, cheiroso da flor da quixaveira, do pau de rato. Mostrar um pouquinho aqui a região. Aqui é tudo limpo, né, Timaro? Aqui é tudo limpinho, o senhor tem um cuidado de varrer o terreiro. Quando o senhor diz que aqui é uma tradição do senhor, quando o senhor acorda, a primeira coisa é pegar a vassoura de alecrim e varrer o terreiro, né? Varre mesmo, ele fica limpinho, olha aí. Tudo limpinho. Aqui tem pedido de cruzeiro, ó. Olha só. Tudo é de Timaro aí, de seu Mário. De Estevão. Mário de Estevão, conhecido. Olha aqui, tem até... Olha, olha aqui, meus amigos. Vou mostrar um pouquinho aqui, fazer um passeio. Olha, ô, Timaro, como é que chama aquela flor ali do licorizeiro? A flor é... Como é que chama? A flor do licorizeiro. Como? A flor do licorizeiro. Ah, vou mostrar aqui um pouquinho dos nossos amigos internautas. Olha como é bonito. Meus amigos e minhas amigas internautas do canal. Flor do mundo da cabeça. Tem mais um aqui, Timaro. Olha, tem pé de empim. Muita coisa bonita aqui, né? Ei, que beleza. Mostra mais um outro pé de licorizeiro aqui, ó. Aqui no Campo Novo. Jacunias, meus amigos. Olha só. Que bonito, que legal. Aqui, Pedro. Minha rocinha. Que bom. Aqui é sua rocinha. É para a rocinha dele, a vizinha, a casa dele. Olha, a mandioca, né? Ele plantou aqui, compadre, ó. Uma casinha ali, a mandioca do seu Maro. Aqui é a Mancambira, né? É. Tá bom. Muito obrigado, seu Maro. Nada, Pedro. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no canal Flor do Mandacaru. Tá bom? Tá bom, Pedro. Beleza, aquele abraço. Olha, meus amigos, agora eu estou aqui com um artista do Campo Novo, Jacunias. Seu Tico, ele toca fralta, né? Exato. Ou a Vialeixo. É, deixa eu ver isso aqui. É Vialeixo, né? É. Olha aí, meus amigos. Vestido por gata. É gata, rapaz. É gata do homem do Jacunias, Campo Novo, Araciba. Toca aí o ofício de Nossa Senhora. E aí, meus amigos, eu estou aqui com um artista do Campo Novo, Jacunias, Campo Novo, Jacunias. Tá aí o ofício de Nossa Senhora, com o Tico do Jacunias, Campo Novo. E aí, meus amigos, eu estou aqui com um artista do Campo Novo. E aí, meus amigos, eu estou aqui com um artista do Campo Novo. E aí, meus amigos, eu estou aqui com um artista do Campo Novo. Aí, o Tico do Jacunias, Campo Novo, na casa de seu mar, o de Estevam, aqui no Jacunias. O canal Todo Mundo da Caru. E o amigo aqui, chega aqui. Vai ter um papo aqui, Tico, agora, com o homem do Waió aqui, ó. Vamos carregando o Waió. Está carregando o que aqui? É, golfe para dar pato. Ah, rapaz, você está com o Waió dele, cheio de golfe de tanque, né? Ah, minha casa é essa aqui, ó. Ah, o senhor mora aqui. É, os patos comem os golfe de tanque? É. 90 anos. O senhor tem quantos anos? Eu vou fazer 89. Completando 90 anos. Novo, completando 90 anos, né? Carregando o Waió, cheio de golfe, para dar as galinhas. É, pato. É, olha o seu Rubi Bacelá aqui, chegando do Campo Novo Jacunias, né, seu Rubi Bacelá? Já plantou feijão? Ah. Quantas tarefas? Não, é pouca ainda. É pouca, é, Rubi? Tem um monte de agob, milho. Rubi Bacelá, né? Hein? Ex-vereador da cidade de Araci, produtor rural, planta bastante feijão, milho aqui nessa região, né, Rubi Bacelá? É de promo, produtor rural. É mesmo? De promo, produtor rural. Que bom, meu compadre. Valeu, que beleza. Olha, meus amigos. Que região maravilhosa, entre Campo Novo Jacunias, já aqui na curva, chegando Caldeirão, para o Barreiro Branco. Que bonito essa região aqui, viu? Região maravilhosa, meus amigos. Olha que beleza rara. Que lugar maravilhoso, meus amigos e minhas amigas. Aqui já estão orando terra, né? Já estão orando terra para o plantio do inverno, que se aproxima, né? Região bonita aqui, do Campo Novo Jacunias, Araci, Bahia. Que bonito, gente boa. Essa região maravilhosa. Olha que planta bonita, cheirosa essa aqui, olha. Olha, meus amigos. Eu gosto da natureza. Gosto da vida. Aqui um dia, hoje amanhecendo, uma nova aurora. Um novo dia. Viva a natureza. Viva a vida, meus amigos. Viva a natureza. Viva a vida. Pé de encor com essa flor bonita aqui, aqui na região do Jacunias, Campo Novo. Lugar maravilhoso. Lugar bonito. Ao pé de Mandacaru. Olha que beleza rara, meus amigos. E minhas amigas, internautas. É por isso que eu gosto de passear pela vida, pela natureza. Pela natureza. Amanhecer o dia. Olha a minha bike aí na estrada. Eu sozinho, Deus e a natureza. Muitinho de Cantu não pôde vir. Mas eu estou aqui, nesse dia maravilhoso, nessa estrada entre Jacunias e Barreiro Branco, Caldeirão. Essa região maravilhosa. Tem terra rara aqui. O plantio do inverno desse ano. Que bonito. Olha só como está nascendo esse dia, nessa manhã maravilhosa. Nessa manhã maravilhosa que se inicia o novo dia. A nova aurora. Chegando aqui em Araci. Que bonito. Que legal. Olha que bonito. Que maravilha é a nossa região. Olha, meus amigos. Eu estou descendo na ladeira aqui do Jacunias, para a curva do Caldeirão. Encontro esse homem. Esse homem, que é meu primo, é parente de Pedro Lopes. Eu esqueço o seu nome. José Alonso de Lima. José Alonso. Alonso de Lima. De Lima. Está aqui com a sua monarca. Encontrei com ele aqui. Subi na ladeira. José Alonso de Lima. José Alonso de Lima. Ele subindo aqui a ladeira com a monarca. Eu estou de bike. Descendo a ladeira. Estou descendo a ladeira. Pedro Lopes. Está vendo? Estou aqui descendo. Olha só como está bonito. E Alonso, meu primo, subindo a ladeira e cantando e subindo com o passarinho. Canta aí o canto do passarinho. Canta aí. E aí, seu Alonso. Que prazer encontrar mais uma vez o senhor aqui nas estradas do Rádio do Araci, né? É, graças a Deus. E o senhor é descendente Zé Ferreira de Carvalho. Fundador de Araci, né, compadre? É, pra mim foi da família deles mesmo. Ô, seu Alonso, você tem quantos anos? Isso é setenta e... Eu acho que ele que vem faz setenta e cinco. Setenta e cinco anos. É. E ainda perdada de monarca. Monarca boa toda aí, ó. É, tem quantos anos essa monarca? É, aqui já é outra. Aqui eu comprei do ano setenta e cinco. Setenta e cinco. Olha, meus amigos. Ô, seu Alonso, eu filmei ali uma flor roxa. Como é o nome daquela flor roxa ali? Como é o nome? Onde? Olha lá embaixo, aquela flor lá. É o que eu filmei do instante ali, aquela flor roxa. Aquela do lá embaixo? Sim. Como é o nome? Nem sei direito. O senhor não sabe, não? Vamos lá pra ele correr. Olha aquela flor aí, ó. Essa flor aqui, ó. Deixa eu ver se eu localizar aqui a flor. Não, deixa, seu Alonso. Vem cá, tá o passarinho. Vem a subir. Tá longe. Tá longe, seu Alonso. Olha aí a flor aqui, ó. Roxa, olha. Que flor roxa, bonita. Olha aqui a flor, ó. Flor bonita. Quenta aí, seu Alonso. Que beleza. Valeu, seu Alonso. Obrigado, viu? Mais uma vez, encontrei o senhor aqui na estrada do Jacunias, Campo Novo, Caldeirão. É a estrada de Fabiano aqui, ó. De Fabiano. De Fabiano. Pronto. Valeu, seu Alonso. É, é deficiente visual. Eram os maiores pedreiros de Araci. Exato. Infelizmente, não tem como enxergar mais, né? É. E aí eu limpo os arames, boto o morango, trabalho de machado. Faz tudo. Só não, eu limpo a lavoura, que eu arranco. Que arranca. É, agora o resto tudo. Faz tudo. Quebra pedra, quebra pedra. Quebra pedra, tira leite. Não, que eu não tenho vaca. Eu tenho vaca. Supermercado Mota. Fica localizado na rua José Mota. Número 469. Bairro da Contel. Próximo a UFA de Araci, Bahia. Supermercado Mota tem uma grande variedade de produtos à sua disposição, como pães, leite de gado, ovos de galinha da terra, sorvete, água e gás. Cerveja e bebidas em geral. Telefone para o contato 7599516040, de segunda a sexta, das seis às dezenove e aos domingos até às doze horas. Supermercado Mota agradece a sua preferência. Mota agradece a sua preferência.